Chama a boquinha não, claro a boquinha chama Amuxê! Amuxê, amuxatara dá esse! Amuxê é o Amuxatara, olha aí gente Porra dá pra ele pegar fácil ele, Amuxa ó Vai pegar sim pô Porra tá maluco, amará um chão Olha a boquinha, baixou um outro demora pra caralho Ah, ó O cara tá lá e fragoso, velho, ele tá gritando Olha o dedo, olha o dedo Eu tô no dedo, velho, eu tô dentro dele, velho Tem de bicamento Porra, foi lá, foi lá, foi lá, se for eu, foi lá Foi lá, foi lá, foi lá pra eu tirar o fim Pega a pita aqui pra mim, Dião Traba, porra, vai cruzar não, porra Pega a pita aqui pra cá Caralho, vai cruzar não, porra Mais um, mais um, mais um, Dião Mais um pra baixo, Dião E eu? Vamos lá pra casa . 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 Todo mundo ali é um só, com um quarto todo mundo grita. Vai porra! Eu sou foda! Mas na hora de vocês é assim também? Ou todo mundo fica quieto? Brinca mais... Brinca mais... Olha aí o grito... Caralho! Ele faz com um amigo nosso que tipo, tá apanhando e tá... Olha lá, olha a música, olha lá! Olha a música, garoto! Tá gemendo? É uma guitarra pra fazer tapiruca, hein! Um gasgou, hein! Amor, será que é pra mim? Não, 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 não.